Opa, e aí galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem. Mas eu ia perguntar, talvez aqui mais um videozinho, mais um hackzinho, talvez aqui mais um hack do MhRap, né Gonçalves? Exatamente, tipo Madara e vamos ver se é bom, né? Uhum, tipo Madara muito pedido aqui, vou até deixar os nomes aqui anotados pelo João Vitor e pelo Vitor BRZ. Eu gostei demais dos Raps do MhRap, então eu tô no hype, Gonçalves, estamos no hype, velho. Porque o tipo Pain e o Ninja Descolado foram muito bons, né, velho? Foram, foram sim, velho. Então antes da gente ir direto pra lá, só pedir aquele likezinho maroto pra ajudar a gente, se inscreve no canal aí pra dar aquela moral de cria, se quiser ativa o sininho que a gente tá dois vídeos por dia, todo dia tem vídeo novo, e deixa uma recomendação aqui do que você quer assistir, a gente tá trazendo todos os vídeos que vocês estão pedindo, a gente tem o maior prazer nisso, né Gonçalves? Exatamente. Então faz aquela contagem chinesa lá pra nós dar play aqui no tipo Madara. Bora lá. Um, dois, três, já. Já começa com a guerra, né? É, mano. Tem que ser, né? Madara é top, mano. Esse sono dele é muito da hora. Tá brabo, hein, mano? Nossa, Madara é top demais, essa cena dele dando um coro é muito da hora. Geral, né, velho? É. E aí, realmente, né, mano? Foi uma chacina, né, velho? Foi, pô. Exatamente, né, velho? Exatamente, e over... É, isso é da hora, hein, velho? Tô buscando a cabeça dos Kage, velho. Oh. A logo do Klan é a grife dos ninjas, carai, que foda. Nossa, cara. Nossa. Bravo, velho. Quente, quente. Quente, né, pô? Nossa, mano, é muito bom, velho. Meu Deus. Mano, e é tipo, mano, um sei lá, um V... Quantos tinha ali, mano? Dez mil, sei lá? Muitos, mano. Ah, muito foda. É só minha própria Guia, tá ligado? É, velho. Nossa. Porque o maluco, mano, é um só, velho. Foda-se. É. Olha que da hora o bagulho da Louis Vuitton, velho. Meu Deus da Guerra. Olha a cara. Nossa. Uau, hein, velho. Bravo, mano. MH Rap nunca decepciona, velho. Esse cara é quente demais. É. Tipo, Madara. Nossa. Nossa, mano, olha. Bagulho foi quente, hein, velho. Bom, é. Bom demais, velho. MH Rap nunca decepciona, cara. Não tem um rap dele que a gente ouviu até hoje que foi meia bomba, velho. Todos os rapes dele são bons, velho. É, tá. Só que, ó, esse aí, ô, Gonçalves, uma coisa que eu parei, ó, é sem Sidney no beat, hein, velho. Esse foi o beat, acho que o beat próprio dele, né, cara. Que não ficou a desejar, não, né, velho. Muito bom também, velho. Não, na verdade, tipo, a produção que é do Sidney foi do outro, foi do Iaxi. Ah, tem aqui, né. A produção. É, quando eu falo o beat, o beat faz parte da produção também, tá ligado? É. Mas foi muito bom mesmo, galera, olha, valeu é demais a recomendação de quem pediu, porque brabo, hein, Gonçalves? Brabíssima, velho. Sim, então. Tem alguma coisa pra acrescentar, Gonçalves? Não, não tenho nada, não. Então, acho que demais é isso aí, galera. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Deixa aquele likezinho pra dar aquela fortalecida, se inscreve no canal. E se quiser mais alguma coisa aqui, só deixar aqui na descrição. A gente traz react de qualquer coisa que vocês quiserem, de rap, de anime, é só pedir. E também a gente tá com bastante vídeo novo no canal, é bastante vídeo legal aí. Dá uma olhada aqui nos canais, olha os vídeos. Tem coisa aqui sempre linkada aqui em cima. E você pode acessar sempre todas as playlists, a gente sempre deixa tudo organizadinho, né, por playlists. Então tem tudo aí. É. Então é isso, né, galera. Valeu. Falou.